Então vamos lá galera, jogar pela primeira vez aqui flintlock, vamos torcer pra que seja um bom game. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Vamos lá, tá lisinho o jogo né, a princípio. Hum, olha ela aí hein. Olha lá, ela é a chefe dos caras na guerra. A mulher é a general da guerra. A mulher é a chefe dos caras na guerra. A mulher é a chefe dos caras na guerra. A mulher é a chefe dos caras na guerra. Caralho, começou galera, frente lock hein. Relatório da linha de frente. Comando, estamos com pouca munição. Se os sapadores não chegarem até amanhã, será impossível entrar no amanhecer. Abrei no inventário. Aqui eu não tenho inventário né. Segure bem enquanto desliza. Nossa! Zappa! Estamos cortados! Come on! Armas de fogo são ferramentas poderosas no combate aos mortos. Pressione RT para atirar com sua arma de fogo primária. Atirar com uma faga consome pólvora. As cargas de pólvora são recuperadas para atingirem inimigos com ataques corpo a corpo. Tá, vamo lá. Ué. Ah tá. Isso cara. Ela tava falando sem mexer a boca né. Cês viram. Tomou no suco. Pressione o V para pular. O que é isso cara? O que é isso cara? Esse é só a demo né. Ele não vai morrer. Eu tenho que interromper o ataque mas ele bugou. Olha lá. O bicho tá bugado ali. É, bate o filho da p***. Barro dash. Ó. Cê tem que botar pro lado pra pegar as parada, tá? Você não bate aqui e pega as paradas, não Você tem que segurar pro lado pra ela guardar, sei lá Nossa, mano Olha a bunda da protagonista, velhos Igual da Mary Jane Vamos lá, pressiona pra ela correr Você vai dançar uma roupa cor pra bloquear qualquer ataque Ai, tem Peril O que é que tá, mano? É mais, isso aqui é mais Ih, caralho, mas isso aqui é todo Pô, vocês dão de sacanagem comigo Essa missão é muito difícil Ela fala sem abrir a boca, né Ah, não, agora ela abriu Ó, tem que segurar ali pro lado pra pegar os 3% As muralhas atirem na barreira O que você fez? Toma, mano Puta merda, que imposta, hein? Pular da ponte Não dá É muito bom fazer isso Filas Mela Feia enviou Mermão, que desgraça de jogo, mermão Baltar, ainda bem que ninguém vai comprar esse lixo Churabacanta Salamalei Amém Agora Olha lá Só ela não ficou com medo Aí, falando a língua do Malafaia E ela mandou o cara sair, ó Caralho Tomei ele Olha ela andando de lado Caralho Isso, tomei Era pra tomar mesmo, era pra tomar É o tutorial pra você usar o spray, né Ah, Flintlock Zere o game por mim Ih, matou a Flintlock Hey Hey, hey, Flint I am a god, too You Tiny Talking Fox Thing You're a god There are Lesser And Greater Gods My name is Enki You Probably haven't heard of me Consider me Your chance At redemption Death to gods Ah Ah É, acertou a Flintlock As long as Uru is free Your world is in mortal peril Help me seal him away Stem the tide of destruction It's the least you can do You have a deal Any hint of trickery And I'll be burying this act Into your skull Ah, ela é braba, hein Now how do we get out of her This way Ela é braba, hein, galera You're capable warrior, then I'm efficient Agora você pode realizar Movimentos especiais Que melhoram a sua esquiva E habilidade Pô, agora foi maneiro Aí tá meio God of War Essa parada Esse game, hein Tão achando, não? Nossa, velho Cara, que Pô, o jogo é esse, cara Que pariu Cara, só tem pra você ir pra frente O jogo fica te mostrando Onde você tem que ir Ih, Buzz Tão achando, não? Aí, retomou a cidade, ó Aí, a maçã Acho que o cara gosta De ver maçã, né Cara, quando eu pulo O bicho pula, ó Pro mesmo lado que eu vou, ó Ele faz a mesma coisa que eu Ele não tem uma inteligência Artificial dele Ele faz a mesma coisa que eu Ó, ele vai pular, ó É igualzinho a mim ele Vamos lá, frente lock Porra Ela vende coisas, ó Comprou uma roupa de flintlock Vai equipar já Flintlock Essa flintlock aqui, ó Nossa, mano Tem perna de pau Tá chorando ela Cara, que joguinho Filha da p*** Cara Isso, cara O que foi isso? É chamado Rift Vamos para a próxima Nossa Pressione Aí Gostei Pô, maneiro Vamos chegar na cidade Aí Antes que eu puder ir para o Uru Eu tenho que parar Ela Tem que parar Adeus Cara, galera Posso parar já? Vocês querem ver ainda Alguma coisa aqui Não preciso saber Quem é que vai aguentar Jogar essa m*** Só isso Teve alguém aí Que gostou? Eu tô com sono Personagem chata Cheia de marra Cara O boneco Olha O boneco merda Lacradora Chata Já começa a meter no banca Aí vem o bichinho Conversar com ela Bota a banca pra cima do bicho Também toma porrada E continua botando banca A jogabilidade é uma m*** O combate do jogo é Assim, se você se esforçar muito É jogável É ruim Mas jogável O resto é tudo Pura Unreal Dublagens terríveis Design terrível Irrível O jogo é horrível Irrível Não consigo entender, cara Por que as pessoas ainda lançam Esses jogos assim Hoje em dia Ah, é bom Tá pra indie Tá até bom Tá maluco Pra jogar indie Eu jogo O joguinho do Corvinho Pra mim aquilo ali É indie Bom Mas o que que tem Salt and Sanctuary Que é indie Hollow Knight É Hades Tá de brincadeira Isso aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma